A Larissa Dourado vai trazer informações, ela tá acompanhando desde o início da manhã toda essa questão daquele acidente gravíssimo ali no viaduto da T63 com a 85, local onde ela está nesse momento. O motociclista e o garupa dele morreram atropelados por um carro que estaria em alta velocidade em plena T63. Larissa Dourado chega agora e conta pra gente. Larissa, bom dia primeiramente. Além das duas mortes terríveis, duas pessoas também ficaram feridas. Conta tudo. É isso mesmo, Branquinho. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Especial desse feriado de Tiradentes. Nós estamos aqui nesse trecho da T63. Aqui a gente vai mostrar, o João Roberto vai mostrar agora a imagem do viaduto, aonde aconteceu esse acidente por volta das 11 horas da noite. A gente conta que dois jovens, um de 21 e 23 anos, que estavam numa moto, um motociclista por aplicativo e a outra vítima que estava na garupa, que era o David, de 21 anos, eles foram atingidos por esse carro que, de acordo com testemunhas, estaria em alta velocidade. Esse carro vinha no sentido setor Nova Suíça, setor Pedro Ludovico, quando ali na descida mesmo, ele teria perdido o controle. Nesse momento, o Douglas, ele acertou aí duas motocicletas. A primeira, estavam duas mulheres que tiveram ferimentos, uma com ferimentos mais leves, a segunda teria tido uma fratura em uma das pernas. E na segunda moto, logo atrás, esses dois jovens de 23 e 21 anos. Atrás deles, tinha um outro veículo, um outro carro, e com um impacto ali na hora que eles foram fechados por esse carro prata, eles teriam batido nesse outro carro e isso teria provocado a queda deles aqui do viaduto da T63, uma morte que foi ali na hora, uma informação que chocou todas as pessoas que passavam no local, um local que não tinha muito movimento devido à hora, também véspera de feriado, de acordo com informações também da Polícia Civil. Esse motorista não estaria embriagado e ele teria ficado no local do acidente até que as vítimas fossem socorridas, até que a Polícia Civil chegasse até aqui, quando foi chamada por volta de meia-noite. Então, a gente começa esse feriado, infelizmente, com uma informação triste para essas famílias, para esses dois jovens que estavam, um voltando do trabalho e o outro que estava trabalhando como motociclista por aplicativo. Volto com você, Branquilo. Clarissa, vem cá, você que está muito bem informada sobre esse caso, chegou a mim as informações preliminares de que esse motorista estaria em alta velocidade, segundo testemunhas, talvez até testando a potência do carro dele, um modelo SUV que ele teria comprado recentemente. E aí eu quero que você me explique, de forma bem detalhada, a dinâmica desse acidente. Eu quero entender de onde ele vinha. Se ele vinha na T63 da Nova Suíça para o setor Pedro, quando ele entrou ali no viaduto, ou se ele vinha do setor Pedro para a Nova Suíça. E aí os motociclistas, a moto que teve as vítimas que morreram e a moto que teve as vítimas que se lesionaram, de onde elas vinham também? Quem está com a Larissa aí, hein, pessoal? Quem que é o cinegrafista? Até para ele fazer uma tomada de imagens aí, que eu quero entender detalhadamente. Inclusive, ele está... Ó, o João Roberto, meu amigo João Roberto está lá. Inclusive, ele está fechando o zoom aqui, ó. O João, justamente onde os rapazes caíram, né, Larissa? Me explica a dinâmica do acidente, por favor. Isso, essa faixa que vocês estão vindo para quem está subindo o viaduto é o pessoal que vem do setor Pedro, sentido Nova Suíça, que é o local onde as duas motos, né, tanto das moças quanto dos jovens que morreram nesse acidente, estavam subindo e logo atrás deles um outro carro. Do outro ponto, a gente consegue perceber os carros que estão descendo e foi exatamente ali, Douglas, que de acordo com as testemunhas, esse homem que estaria nesse carro automático, né, em alta velocidade, ele teria, inclusive, saltado, o carro teria saltado, pelo tanto que ele estava de velocidade, quando bateu ali no iniciozinho para descer a rampa do viaduto, ele teria até dado um salto, um pulo ali com o carro e na hora que ele voltou ao solo, isso de acordo com informações até da polícia civil que está investigando esse crime, né, de trânsito, esse acidente, ele teria ali invadido a pista e foi num instante que ele fechou as duas motos, né, que ficaram, pelas fotos que nós temos, imagens que nós temos da noite, da madrugada, que mostram as motos já no canto do viaduto. Ali, as duas moças ficaram feridas ao cair nesse trecho do setor Pedro, no sentido do setor Nova Suíça, e na sequência, os dois jovens que bateram a moto ali, no caso, no carro que vinha atrás deles, né, acabaram caindo do viaduto e morrendo aqui, nesse trecho dessa alça de acesso aqui para fazer a rotatória em volta ao viaduto da T-63, né, que nós estamos no setor Pedro, no Dovico, e isso mostra, né, isso comprova, na verdade. Inclusive, eu vou pedir para o João, ele está até me sinalizando aqui, o carro, Douglas, ele só foi parar bem ali, ó, a gente consegue ver umas peças ali ainda, que ainda sobraram do veículo, que foi apreendido, levado para a perícia, né, a perícia esteve no local, vai poder comprovar daqui uns dias os laudos, em questão de velocidade, em questão de todos os detalhes, para poder ali trazer a solução, né, trazer as respostas para esse acidente, né, um acidente gravíssimo, e a gente consegue perceber que foi ali que o carro parou. Então, depois dele dar um pulo ali no viaduto, bater nas vítimas, provocando esse acidente, com duas feridas e dois mortos, ele só foi parar naquele canto ali, quando o carro bateu. A gente tem as imagens também desse veículo, e mostra toda a frente do carro destruída também. E aí, detalhe, né, o motorista não estaria embriagado, de acordo com o teste do barfume do que foi feito, a polícia esteve aqui no local, e isso tudo vai trazer mais informações. Inclusive, eu vou chamar já ao vivo o delegado Wellington Carvalho, que está chegando aqui para conversar com a gente, para trazer mais informações. Bom dia para o senhor, delegado. Conta para a gente como é que foi a dinâmica, de acordo com as primeiras informações, né, as testemunhas, o pessoal que estava aqui conversou com vocês a respeito desse acidente. Bom dia, bom dia a todos. Bem, o que nós já apuramos no local do fato, logo após a ocorrência, é que o veículo Volvo estava trafegando pela avenida T63, sentido setor Pedro Rodovico, quando, em cima do viaduto, o motorista acabou perdendo a direção do veículo, ele entrou na contramão e atingiu duas motocicletas. Em uma das motocicletas estavam duas mulheres, uma delas fraturou a perna, enquanto a outra não sofreu qualquer ferimento e foi liberada na ocasião. Enquanto a outra motocicleta, estavam dois indivíduos de sexo masculino, que os dois também foram atingidos, acabaram por cair na via lateral do viaduto e vieram a óbito no local. E na hora do acidente, tinha um carro, um segundo carro atrás deles, né, que teria também batido ali na traseira dessa moto deles? Então, na verdade, esse outro veículo, ele sofreu danos apenas indiretamente, porque quando o automóvel Volvo atingiu as duas motocicletas, elas foram arremessadas contra esse segundo automóvel que estava vindo atrás delas. Mas nenhum dos seus ocupantes sofreu qualquer ferimento. Certo. E aqui a gente consegue observar, né, que a via da T-63, ela vem a 60 km por hora, já lá no viaduto a 50 km por hora, né. Ah, existe sim a suspeita que ele estaria em alta velocidade, esse motorista do Volvo. Isso. De acordo com o próprio motorista, ele estaria dentro do limite de velocidade e o acidente teria sido provocado pelo fato de ele ter recebido uma fechada de outro automóvel, o que fez com que ele entrasse na contramão e perdesse a direção do veículo. Ocorre que testemunhas presenciais dos fatos narraram que ele estaria muito acima do limite de velocidade a ponto de o automóvel, quando chegou no ápice do viaduto, ter saído do solo e no momento em que os pneus voltaram a tocar ao solo é que ele teria perdido a direção do veículo. Nós identificamos alguns estabelecimentos com câmeras de segurança e pretendemos obter imagens dos fatos a partir delas para encaminhar essas imagens para a perícia, para tentar delimitar a velocidade que o automóvel Volvo estava para demonstrar que ele provavelmente não observou o seu dever, o objetivo de cuidado e acabou dando causa ao acidente. Algumas pessoas chegaram a comentar que esse carro que ele estava, esse Volvo, é um carro novo e que ele estaria até mesmo testando a velocidade, ele sentindo o motor do carro, né? Teria alguma confirmação disso? Bem, isso ainda não chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Chegando, nós também iremos apurar essa circunstância. Certo. E aí, no caso, só um minuto. Oi, Branquinho, pode falar. Larissa, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. Então, foram duas mulheres lesionadas, uma, inclusive, saiu aí com o fêmur lesionado, gravemente lesionadas, dois rapazes mortos, se eu não me engano, um de 23 e outro de 21 anos, um, inclusive, trabalhava como transportador, né, no transporte em motocicleta, e esse homem que estava dirigindo esse veículo, podemos falar a marca, até porque é uma marca forte aí, o Volvo, né, e tal, tudo, é carro, né, de primeira linha aí, carro europeu, e aí ele, segundo testemunhas, e aí eu vou falar, porque depoimento, depoimento ele vai pro papel, né, aí ele vai pros autos do inquérito, e aí papel aceita tudo. O cara falar que estava na velocidade da via, no máximo 50 km por hora, e pelas imagens que a gente vê aí, só se, não tem, não, é física mecânica pura, não tem jeito, não tem jeito de estar 50 por hora e causar o estrago que ele causou por causa de uma fechada, isso aí é conversa fiada, não tem esse negócio não, conversa fiada, até porque as testemunhas aí disseram que viram a questão da velocidade. E aí é o seguinte, Larissa, eu quero fazer uma pergunta pro delegado, presta bastante atenção, por quê? Foi feito o exame do bafômetro, se ele tivesse dado positivo pra álcool, provavelmente dava pra enquadrar no homicídio doloso, que é aquele quando se tem intenção de matar, no modelo dolo eventual, né, pelo risco assumido. Só que, eu queria que o delegado explicasse por que que não vai dar nesse caso, provavelmente pra enquadrar no homicídio doloso, mas sim no homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, no caso, a chamada culpa consciente. Eu quero que o delegado explique de forma didática, pro nosso telespectador entender, porque às vezes as pessoas ficam revoltadas, falam, ah, o cara assumiu o risco de matar, fazendo isso aí, mas infelizmente a nossa lei fala diferente, né? Certo. Delegado, o Branquinho pergunta pro senhor, por que que, neste caso, esse motorista, ele não responde por homicídio doloso e sim por homicídio culposo? Qual que seria a explicação disso? Bem, na verdade, nós temos essa previsão específica do Código de Trânsito, do homicídio culposo ao volante. Porém, a depender das circunstâncias do caso concreto, se for demonstrado que o indivíduo, com a sua conduta, ele assumiu o risco de provocar o resultado, ele pode vir, sim, a ser indiciado também, ou, na verdade, por homicídio doloso, cuja pena é bem maior. E é quando a pessoa tem intenção, né? Isso, não só a intenção, como assume o risco de provocar o resultado. E aí ele fez o teste do bafômetro e deu negativo? Isso, pelo fato de o teste do bafômetro ter dado negativo e ele ter permanecido no local, inclusive ter prestado socorro às vítimas, inclusive ele é médico, ele não recebeu voz de prisão, não foi autuado em flagrante, foi qualificado, mas nos próximos dias ele vai ser inquirido formalmente a respeito dos fatos. Então, por enquanto, ele acompanha todo esse processo do inquérito em liberdade? Isso, até o momento, sim. Obrigada, delegado. Branquinho? É, Larissa, agora a gente vai acompanhar esse inquérito. Agradeça ao delegado aí por trazer esses primeiros esclarecimentos. Claro, ele está juntando aí as primeiras provas e tudo mais, agora vai ouvir o pessoal, inclusive vai ouvir o médico também, né? A gente agora ficou sabendo que ele é um médico, causou esse acidente aí. Eu acho que justamente aí é difícil dar um dólar eventual, vai acabar sendo uma culpa consciente, mas a gente vai acompanhar. Inclusive, ele vai ouvir algumas pessoas, dentre elas, Larissa, nós temos um depoimento aqui de uma amiga, né? Da mãe de uma das vítimas, é, Maristela? Larissa, quem quer esse depoimento que a gente vai trazer agora? Sim, é uma amiga da família, né? Ela trabalhou com a mãe do David por muitos anos, conhecia aí um pouco da rotina, a gente gravou com ela aqui no local do acidente. Vamos assistir. Eu acho que não tem nem um mês que ele começou a trabalhar no hotel lá, e aí ontem ele saiu do serviço, vindo pra cá e ia embora, e aconteceu essa tragédia aqui. E assim, a família sempre era unida, ele era muito trabalhador, pelo que o pessoal falava? É, ele trabalhava demais, muito trabalhador. E tá, a mãe dele tá desconsolada, né? Porque tanta coisa, ele muito novo, muito jovem, perder a vida assim, numa tragédia dessa, é muito triste. Larissa, David é o passageiro ou é o motociclista? É o passageiro, o Branquinho, inclusive, ele tava voltando do trabalho, né? Trabalha num restaurante próximo aqui à região do Hugo, no Setor Pedro também, tudo na mesma região do acidente. Estava voltando pra casa porque já não tinha mais ônibus, né? De acordo, a gente conversou com os familiares, eles por enquanto não querem gravar entrevista, mas eles estavam dizendo que é um rapaz muito trabalhador, passou por inúmeras dificuldades já nessa vida, por mais que só tinha 21 anos, doenças e vários problemas nessa questão, mas sempre deu amparo pro pai, pra mãe, né? Sempre estava ali presente na família, e a gente encontrou com essa colega da mãe dele, né? Que ela trouxe essas informações, inclusive dizendo que a família realmente está desolada nesse momento e aí realmente é difícil, né? Começar aí um feriado com uma notícia desse jeito, com a morte do filho, né? O que ninguém espera, na verdade. E a gente também teve contato com a família do Leandro, que é outra vítima também aqui desse acidente, de 23 anos, ele trabalhava como vendedor de refrigerante, ele era representante de uma marca que vendia aqui na capital, e pra ajudar a completar a renda, Branquinho, ele trabalhava também como motociclista por aplicativo, né? Tava ali todos os dias, à noite, no horário que ele tinha ali de brecha no seu tempo, fora do seu trabalho por carteira assinada, ele fazia esses bicos, né? Como motorista por aplicativo, motociclista, aliás, por aplicativo, pra conseguir completar a renda, ali cuidar da sua esposa e de toda a família. O trabalhador sofre, né, Larissa? Olha só o perfil das vítimas. Um rapaz de 21 anos, tava trabalhando lá num restaurante lá, tava indo pra casa porque não tinha como pegar o ônibus, já era tarde, e pegou, né, a moto, o transporte por aplicativo, por meio de motos que a gente tem agora. E o outro, justamente, um trabalhador que, além de ser representante de uma marca aí de refrigerantes, aqui da capital, também faz esse bico, digamos assim, como milhares de pessoas aqui na capital, e também no Brasil inteiro, no transporte por aplicativo. E aí os dois perderam a vida. Você tem informações das mulheres que estavam na outra moto, Larissa? Não, por enquanto não. A gente tá acompanhando, tentando informações com familiares também dessas duas sobreviventes, né, tanto como a do delegado falou, que saiu sem nenhum ferimento aqui do local, e a outra que teve uma fratura em uma das pernas, né? Então a gente tá acompanhando, qualquer atualização a gente volta com você, Branquinho. Eu falo, Larissa, da questão, agora falando do médico que causou esse acidente, da questão de vai acabar ficando no crime culposo, porque o culposo é negligência, imperícia ou imprudência? Nesse caso aí foi pura imprudência e irresponsabilidade. Não tem como fugir disso aí. Eu fico muito triste porque, com certeza, ele tava na folga dele, ele não tava correndo pra ir pra um hospital, né? Ele nem tava numa ambulância também correndo pra atender alguém. Pode ser uma pessoa que atenda várias pessoas e salve vidas. Mas nesse caso aí é muito triste ter acabado com essas vidas, inclusive vidas de trabalhadores. Inclusive o pai de uma das vítimas, Larissa, tá por telefone com a gente. O pai do David, o pai do David, do rapaz que era o garupa, tá por telefone. Ele tá comigo agora? Tá me ouvindo, senhor? Tô ouvindo. Seu Jefferson, aqui é Douglas Branquinho. Primeiramente eu quero, né, levar o nosso abraço, o nosso consternamento pela infelicidade, né? Pela essa tragédia toda na família do senhor. A gente tá muito triste também e a gente quer levar um pouquinho de conforto e que Deus conforte o coração de vocês. Como é que foi na noite de ontem? Como é que foi a última vez que o senhor falou com o David? Quem era o David? Como é que tudo aconteceu? O David era uma ótima pessoa, um menino sonhador, passou por muita luta na vida. Tônica, caiu mesmo. Oi. Oi, sim, seu Jefferson. Alô. Oi. Como é que era? O David era um rapaz muito trabalhador? Era muito trabalhador, aos 15 anos ele passou por uma luta, deu um tumor no joelho, ele fez uma cirurgia, passou mais de 4 anos com essa muleta, aí o médico mandou ele tirar a muleta, falou que ele estava rápido pra trabalhar, ele tinha sequela, andava mancando, mas estava no primeiro emprego, estava tão feliz, ele tinha trabalhado um mês, recebido o primeiro salário, pegou um moto de aplicativo pra voltar pra casa, e infelizmente, essa fatalidade aí, por causa de irresponsabilidade, no condutor, vai lá e tira a vida do meu filho, tira a vida do outro trabalhador, que eu volto e trabalhando. Ele já tinha vencido um câncer, um osteossarcoma, é, Seu Gerson? Tinha, ele tinha vencido um câncer, ele tinha tido um câncer na tíbia, um tumor ósseo na tíbia, e aí ele estava trabalhando, ele sentia dor ainda na perna, mas mesmo assim ele queria trabalhar, ele queria ter o seu salário indigno, ele queria ter seu dinheiro. Meu Deus. E ele, vocês moram onde? Eu moro em Senador Canedo. E aí, ele estava há quanto tempo nesse trabalho lá? Estava lutando, um menino lutador, né, Seu Gerson? Ele estava com leite, poucos dias. Meu Deus. E aí, como não tinha ônibus, essa hora ele costumava vir de aplicativo, de motocicleta? Sim, ele costumava ir embora de aplicativo de moto por ser mais barato. O senhor lembra o que o senhor conversou pela última vez com o seu filho? Lembro. Foi semana, foi conversa simples mesmo. Nesse momento, o que vocês sentem e o que vocês pensam para o futuro? Olha, o que eu penso, eu sei que nada vai fazer com o que meu filho volta atrás. A dor é irreparável, não desejo o que eu estou passando para ninguém. Só que eu queria que as autoridades competentes de Goiânia voltassem a ter replitos nas madrugadas, voltassem a coibir esse tipo de pessoas que praticam irregularidades, que andam bêbado em alta velocidade de madrugada, porque a gente vê replitos de dia, para pegar quem não deu conta de pagar o IPVA. Mas na madrugada, esse povo chique de carro de um milhão, de carrão, anda tudo fazendo o que quer, sai da boate embriagado e vai embora para casa cantando pneu e fica por isso mesmo. Isso tem que acabar, cara. A gente está ouvindo um pai que acabou de perder um filho. Hoje, nesse mundo tão difícil, né? É tão difícil, o senhor concorda comigo, que é tão difícil criar um filho nesse mundo com tanta coisa errada, do rapaz não andar em nada errado, e um pai ter que perder um filho, o inverso da vida, o filho trabalhando, a dor é muito grande. O que ele disse é assim, é a irresponsabilidade, e muitas vezes quem tem, quem tem dinheiro, é carro de milhão aí, e os caras fazem o que querem, e aí sai dessa forma. É a impunidade que faz isso aqui repetir. Eu estou muito triste. Como é que está a família do senhor agora? Ele era filho único, ele tinha irmãos, conta para mim, por favor. Eu tinha irmãos, eu sou pai de oito filhos, eu tenho muitos filhos, tenho cinco filhos e três filhos. Como é que está a família nesse momento? A família está todo mundo super abalado, ninguém nunca imaginava isso, ver ele tão sonhador, fazendo projetos para a vida, e partir assim de uma forma tão trágica. Quais eram os sonhos do David? O sonho do David, ele queria voltar a estudar, porque ele tinha parado de estudar, na época que ele estava de muleta, ele tinha vergonha de ir para a escola, aí ele falou para a mãe dele, que ele ia voltar a estudar, ia concluir os estudos, fazer uma profissão, ter família, constituir filhos. O David gostava de quê? O David era um menino super caseiro, nunca põe em festa, nunca põe em balada, a única coisa que ele fazia era os jogos de rede social, esses joguinhos mesmo de celular, jogos de aplicativo, essas coisas. E como é que foi essa luta dele contra o câncer? Vocês descobriram, ele era praticamente um adolescente, né? É, ele tinha uns 15 anos, ele começou a sentir dor no joelho, aí quando fez uma reabricionância, ele descobriu que ele estava com tumor ósseo. A gente lutou muito, até conseguiu a cirurgia, a cirurgia fez pelo quê? Foi uma cirurgia boa, só que ele ficou seco, a perna dele ficou um pouquinho torta, e ficou fininha, ele andava um pouco mancando. Uma grande vitória, porque eu sei que esse tipo de câncer, que chama-se osteossarcoma, geralmente amputa-se a perna, no caso dele foi uma vitória tremenda. O médico falou que o caso dele foi uma vitória, ter conseguido fazer sem amputação. Meu Deus! E agora vocês vão ter que enterrar, a família enterrar o David, dessa forma. É muito triste, né? É triste demais. Não desejo para ninguém, nem para a pessoa que não me odeia nessa terra, para qualquer pessoa, não desejo que eu estou passando. Jamais. Fica aqui o nosso abraço, e o nosso sentimento à família, e também a nossa energia positiva, que Deus conforte o coração de vocês, nesse momento tão difícil, viu? Fica com Deus. Um abraço no coração do Senhor e da sua família. E as portas aqui da Record TV Goiás estão abertas no que a gente puder ajudar. Tudo bem? Amém. Amém, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É, pessoal, agora eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu sinto... É uma tristeza tão grande. Vou falar nesse caso, porque esse caso, assim, claramente, e se quiser falar de mim depois, acho ruim, mas é extrema irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Olha o que é irresponsabilidade, o que é achar que é o dono do mundo, o bam, 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 meu carrão de milhão, o volvão brabo, e fazer uma coisa dessa. Olha, destruiu duas famílias, destruiu dois futuros. Larissa, você ouviu a entrevista? Larissa, eu estou... Ah, não sei nem o que falar, Larissa. Sim, é muito difícil, né, Branquinho, nesse momento, a gente mensurar a dor do próximo, né? Eu costumo dizer que a gente nunca pode falar para a pessoa que perdeu um ente querido que a gente entende a dor dela, porque a gente não entende. Cada um encara de uma forma. Então, esse momento da família, dessas duas famílias agora, é um momento realmente muito triste. A gente só deseja que eles consigam superar, passar por isso, né? Ter, pelo menos, a resposta da polícia e da justiça através do inquérito que já começou a ser instaurado desde ontem, né? Quando aconteceu esse acidente aqui na T-63, por volta de 11 horas da noite, né? Infelizmente, esses dois jovens, um que estava saindo do trabalho e o outro que estava trabalhando, prestando serviço como motociclista por aplicativo para completar a sua renda da família, né? Para cuidar da família. Infelizmente, morreram nesse acidente grave aqui na T-63, né? A gente aguarda também informações e atualizações e imagens de câmera de segurança que, como o delegado disse, vão poder ali mensurar medir ali qual seria a velocidade. Mas cedo eu tinha conversado com o delegado, né? E ele falou que, além dessas imagens de câmera de segurança, um laudo feito pela polícia científica aqui do estado de Goiás também vai determinar. Porque a gente sabe que quando acontecem essas batidas, costuma ficar registrado a última velocidade praticada pelo motorista no veículo, né? Então, provavelmente, quando esse carro ficou parado logo ali na frente, né? Depois dessa descida aqui do viaduto, deve ter marcado ali a velocidade em qual ele estaria, né? Ainda é muito cedo para a gente confirmar qual velocidade ele estava, mas, segundo as testemunhas, pessoas que estavam passando e até mesmo moradores aqui da região, ele estaria em alta velocidade, esse condutor, que, como o delegado disse, é o médico. Ele não saiu do local mesmo depois da morte dos dois jovens e das duas mulheres feridas aqui nesse acidente, aqui no viaduto da T-63, no sentido do setor Pedro do Vico ao Nova Suíça, onde as vítimas estavam seguindo, né? Tanto das duas motos quanto de um segundo carro, né, Branquinho, que a gente conseguiu observar também na fala do delegado, que estava logo atrás ali dos dois motociclistas, né? Então, a gente aguarda agora as novidades dessa investigação. Como será investigado isso? A gente sabe que esse motorista, ele pode responder pelos... Oi, pode falar. Larissa, eu não quero crucificar, né, fazer juízo de valor, julgamento nesse caso, não. Longe de mim. Mas você disse uma coisa muito, muito importante, e que eu já até tinha levantado um pouco antes. Você falou que logo vai ter aí a questão do laudo pericial da Polícia Científica do Estado de Goiás. Esse senhor que cometeu esse acidente aí, ele, né, cometeu esse crime. Na verdade, a gente já pode falar em crime, mesmo antes do indiciamento, né? É, ele, como é doutor e sabe bem das técnicas, da exata, pra física não tem como, né? A questão do depoimento é uma coisa, papel aceita tudo. Agora, pra física, não tem jeito. Aí, quando for feito o exame pericial, não tem jeito. Vai mostrar a qual velocidade média ali, no mínimo, no mínimo, ele estaria. Aí, você rodou bastante hoje aí, Larissa, que eu sei que você tá desde cedo, é, colhendo aí todas as informações. Nesse trecho, aí, você deu uma olhada básica, João Roberto tá aí com você. Vocês deram uma olhada aí, tem muitas câmeras nesse pedaço aí, que pegam esses pontos aí? Então, Branquinha, aqui, pelo menos umas três lojas, a gente pode dizer que em três comércios, mais ou menos, a gente consegue ter acesso a essas câmeras, né? Tem uma empresa aqui, locadora de veículos, aqui nesse canto, né? Muito conhecida. E do outro lado, também tem outras lojas de moto, prestação de segurança, né? E outra loja de carro que pode, sim, ter gravado este acidente, né? Então, a gente já tentou inclusive alguns acessos, mas como hoje é feriado, muitos locais estão fechados. Mas a gente, a qualquer momento, vai trazer essas imagens para poder atualizar para o pessoal também, de acordo com o que foi prestado pela Delegacia de Investigação de Trânsito aqui de Goiânia. Mas é um acidente que, é como você falou, e também, de acordo com as testemunhas, é improvável que ele estava seguindo a 50 km por hora. Até porque, Branquinha, a gente consegue perceber que muitos motoristas que seguem aqui pela T63, eles estão a 60 km por hora. E ali, quando a gente vê, eu vou pedir para o João ver se ele consegue dar um zoom para a gente. Lá na placa, é bem no meio. Então, assim, a visibilidade, às vezes, para o motorista fica bem complicado. Mas logo à frente, tem uma placa ali de 50 km por hora, no meio do viaduto, né? Inclusive, a gente tem que acompanhar para saber se essa sinalização é nova, se já estava ali, porque tudo isso pode influenciar, sim, na instrução das pessoas que passam por aqui, dos motoristas, dos condutores, e pedir essa atenção, né? Que mesmo durante a noite, durante a madrugada, as pessoas tenham cuidado ao dirigir, porque vítimas, acidentes graves com vítimas fatais e também feridos podem acontecer, como a gente está acompanhando desse acidente aqui na T63. E a questão de ser 50 km por hora, Larissa, é justamente por conta disso. Onde o carro está passando, passa um segundo ali e você não tem a visão do outro lado. Por isso que é 50 km por hora e por isso que tem que ser respeitado. Muito obrigado, Larissa, por trazer as informações de forma tão precisa.